O Velho do Rio, o Velho do Rio dá ótimos conselhos pra Pajuma Ela é esquentadinha, trazendo um bicho do mato, uma onça, que vira onça quando tá com raiva Aí, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, se não fosse o Velho do Rio, não sei o que seria dessa menina de cabeça oca não Aí ele vem, aconselha, ele mostra a realidade pra ela da vida E aí vai seguindo E outra história interessante que a gente acompanhou Foi a libertação da bruaca, né? Poxa vida, 30 anos se vindo aquele corninho E no final sobrou pra quem? Pra ela ficou sem ira nem beira Subindo na chalana de cima pra baixo no Rio Mas aí, como ela mesmo diz, é uma liberdade que ela nunca tinha experimentado E pelo menos agora, pelo menos, pelo menos agora ela tá experimentando, né? A liberdade, cantando suas músicas na chalana E esquecendo da vida que tinha com aquele miserável do marido dela que mereceu os cornos que levou E agora colocou outra no lugar Outra Maria Bruaca Vamos ver o que é que vai dar É, gente Nas horas vagas a gente acompanha, né? Essas historiezinhas E também a gente conta as histórias do Do nosso citinho Da vida na roça A vida com a natureza A vida natural Que é muito boa Continue com a gente Compartilhando E dando seus gostei E comentando no Comentando no Nos comentários Pra gente Melhorar cada vez mais O nosso simples E humilde canal da roça E pras mulheres Façam como a Maria Bruaca Se libertem da escravidão E aí E aí E aí E aí Obrigado.